Olá, aqui é a Luísa Rabelo, mãe do Nicolas e em breve mãe de mais um menino que ainda não tem nome. Hoje estou com 22 semanas e esse é o grande motivo da minha ausência aqui nos vídeos, porque meu início de gestação costuma ser, já na segunda gestação foi, então posso dizer que costuma ser. Bem difícil, eu fico muito enjoada, muito exausta, muito sem energia e, na verdade, não fico 100% em nenhum momento da gestação, né? Eu melhoro, não tenho mais enjoos agora, mas tudo ainda me exige um grande esforço. Então, a pouca energia que me resta nessa quarentena está sendo dividida entre o Nicolas, claro, em casa, né? Todo tempo comigo e entre as minhas alunas, alunos, agora que eu tive um aluno pai, posso dizer alunos, né? Que tem uma turma do Super Combo em andamento e o grupo de Criação Consciente, que está sempre em andamento e está muito lindo para quem quiser ir lá participar e receber conteúdos e trocar figurinhas com a gente. Mas, hoje me animei de fazer esse vídeo aqui, para vocês não esquecerem de mim e porque o Nicolas teve uma tirada incrível esses dias de um ensinamento, assim, que merece ser compartilhado com vocês. Era uma sexta-feira à noite, eu acho, a gente terminou de jantar ali no balcão, que é do lado da churrasqueira e ele começou a brincar com algumas coisas, alguns utensílios ali da churrasqueira, como se ele estivesse fazendo churrasco. E aí era um garfo e uma faca bem grandes, assim, para mexer na grelha, mas sem risco, não era nada afiada a faca, o garfo também, só eram grandes para chegar, um cabo grande para chegar na grelha, né, e ele pegou aquilo e ficou fazendo de conta que estava nos servindo de churrasco e tal, tudo certo, e a gente falou algumas vezes, cuidado, cuidado com a faca, cuidado, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu entrei na cozinha, que achava que era do lado de dentro do balcão, assim, ele se distraiu e deixou a faca cair e a faca caiu de ponta no pé dele. Não era uma faca muito afiada, foi tudo tranquilo, cortezinho de nada, assim, claro, da choradeira, susto, né, mas não foi nada. E já era de noite e a gente foi fazer a função de dormir e tal, no outro dia de manhã ele assim para o pai dele. Pai, por que vocês não me disseram que tinha que ter cuidado que a faca podia cair de ponta no meu pé? Se vocês só ficaram dizendo cuidado, 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 cuidado com o quê? Ele disse isso para o meu marido, que veio me contar depois, assim, espantado, né? E é isso que eu queria dividir com vocês, olhem o ensinamento dessa criança para nós. Eu sempre digo que a gente tem que dizer para a criança o que deve ser feito. A gente tem que ser clara com a criança, a gente tem que ser objetiva com a criança, a gente tem que ensinar a criança, né? E o que a gente faz na maioria das vezes? Dar informações vagas, né, não claras, como essa nossa, cuidado, cuidado, cuidado com o quê? O teto vai cair na minha cabeça? Vai vir uma coisa dentro da churrasqueira? O que pode passar na cabeça da criança? No cuidado, simplesmente, né? Cuidado com o quê? A gente não disse nada para a criança. Talvez a gente tenha até deixado ela tensa, mas sem explicar com o quê exatamente que tinha que ter cuidado, né? E a gente costuma fazer isso com as crianças. Do mesmo modo que a gente costuma dizer para as crianças o que elas não podem fazer. Não risca no sofá, não risca na parede, não toca aí, não faz isso, não faz aquilo. E a gente não diz para a criança o que ela tem que fazer. E ela continua sem saber. Assim como ele não soube cuidado com o quê que ele tinha que ter, muitas vezes a gente diz para a criança o que ela não deve fazer e ela continua sem saber o que deve fazer. E aí o que acontece? Ela continua fazendo aquela única coisa que ela sabe fazer em relação àquilo, né? Por exemplo, no caso de riscar, que foi o exemplo que eu dei aqui agora, a gente mostra, vamos desenhar no papel, o papel que é para riscar, a gente desenha no papel, depois a gente pode pendurar na parede. Eu já estou dizendo para a criança o que ela pode fazer, ao invés de dizer para ela o que ela não pode fazer. Criança pega um vidro, segura com as duas mãos, o vidro pode quebrar. Não fico dizendo cuidado com o vidro, cuidado com o vidro. A faca corta, olha aqui como a faca corta, põe o dedinho aqui, encosta aqui, ai, corta, né? Cuidado com a faca corta, não cuidado com a faca. E aí? Criança não tem repertório. Criança talvez nunca tenha pego numa faca antes, ela não sabe que a faca corta. Então, isso é uma criança bem pequena, claro, não era o nosso caso aqui. Mas o que eu queria trazer para vocês é a prova de que isso é verdade, que a gente tem que dar orientações objetivas, claras e positivas para crianças, senão eles realmente não entendem o que a gente quer dizer. E aí eles continuam fazendo aquela atitude inadequada, que a gente quer que eles parem, mas a gente não traz repertório para eles. Certo? Então, fiquem com essa reflexão e quando eu me animar para fazer um novo vídeo, eu volto. Enquanto isso, acompanhem meus stories e os feeds, onde eu não preciso falar tanto, que olha como é que eu fico, eu fico cansada. Um beijo e até o próximo vídeo.